Quem sabe fazemos um escambo? Quem sabe fazemos um escambo? Bem, Titã, vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos um para o outro. Você tem uma transação a fazer, Guardiola? Tem uma transação a fazer, Guardiola? Vamos ver o que temos aqui. Pronto. Confirmado. Feche o palco. O que posso fazer por você, Arkham? O que posso fazer por você, Arkham? O que posso fazer por você, Arkham?